Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bitan de Santana. Hoje com vídeo de desapego. Esse desapego é referente ao mês de junho e para quem quiser participar, basta deixar nos comentários a hashtag eu quero desapego da Bitan. Então, vamos aos produtinhos do mês de junho. Lembrando que a maioria dos produtos já foram utilizados, tá? Desapego não são produtos novos. Ressalvando essa base aqui, que é a base fluida da Ideal Face, que já saiu de linha, mas essa daqui ainda está nova, não foi usada, tá? Essa daqui ainda está até lacradinho aqui. Essa é na cor marrom claro. Então, vai essa base da Ideal Face. Essa é a fluida, não é a base líquida. vai um BB Cream da Maybelline. Esse daqui é na cor médium, tá? Esse já foi utilizado, mas ainda tem produto. Outro BB Cream, esse é o da Color Trend. Esse daqui é na cor bronze. vai uma base da Abelha Rainha. Essa daqui no caso é a matificante. Aí ela não tem cor, no caso ela é para todos os tipos de pele, todas as cores também que se adaptam, no caso. Vai também da Abelha Rainha, este... Na revistinha eu comprei como iluminador, mas aqui atrás está como... Sombra em base, na cor pérola. Essa cor aqui. Mas ela serve também como iluminador, porque tem um brilho assim maravilhoso. Outro da Abelha Rainha é esse batom Shine aqui. Esse daqui é na cor... Uva Magnífico. Esse batom, no caso, está novo, não foi usado. Esse pó da Marquette é o número 7, no caso. Não sei se vai estar dando aí para focar, mas é o número 7. Essa cor aqui. Vai esse iluminador também, que é da Death Gal, da Benefit. Para quem gosta de iluminar a pele. Essa paletinha da Belly Angel. São cores mais coloridas, no caso. Esse verde aqui quebrou, não teve jeito. Essa paletinha da Belly Angel. Esse blur mágico da L'Oreal. Essa bisnaguinha. Essa toalhinha para remover maquiagem. Que é da Jequitia Viva Nina Cypress. Essa toalhinha. É nova essa daqui, tá? Não foi usada. E finalizando com essa paleta da Manly. Que é de corretivos em creme. Essa paleta assim. Deixa eu abrir aqui. Essa é um pouquinho complicada para abrir. Que são essas cores. Algumas cores eu não utilizei. Tá? Mas tem cores que eu usei. Olha, tem duas cores ali de camuflagem. Para quem gosta de fazer contorno, também é uma boa. Só que elas são todas em cremes, né? Bom, então pessoal, esses são os produtinhos do desapego do mês de junho. Quem quiser participar, deixe a hashtag aqui nos comentários. Beijo, Joquinhas. E até o próximo vídeo.